Fragmentos Ainda estou no seu domínio acorrentado nessa paixão Tento fugir, mas os meus passos só me levam em sua direção Tá evidente que eu ainda não te esqueci E sendo cedo desse amor ainda vive em mim E o meu mundo ainda gira em torno de você E os meus olhos só se acalmam quando te vem Tá evidente que eu ainda não te esqueci Os fragmentos desse amor ainda causam dor no meu coração Quando eu te vejo eu perco foto, saio do normal, me falta um chão Ainda estou no seu domínio acorrentado nessa paixão Tento fugir, mas os meus passos só me levam em sua direção Tá evidente que eu ainda não te esqueci Que cedo desse amor ainda vive em mim E o meu mundo ainda gira em torno de você E os meus olhos só se acalmam quando te vem Tá evidente que eu ainda não te esqueci Que cedo desse amor ainda não te esqueci Que cedo desse amor ainda vive em mim E o meu mundo ainda gira em torno de você E os meus olhos só se acalmam quando te vem E o meu mundo ainda morso já